Fala galera, eu sou o Léo Soares e é o seguinte, esse vídeo aqui rapidinho é pra passar pra você uma dica muito boa pra você que tem dificuldade, tem vontade de aprender a levada de samba em enredo aqui no cavaquinho, né? É uma levada que a gente precisa, né? Ter bastante controle na mão direita, ter agilidade e conseguir fazer o movimento da maneira correta, então ó, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, a gente tá chegando a 100 mil inscritos, graças a Deus tô muito feliz e quando o canal chegar a 100 mil inscritos eu vou sortear pra vocês um cavaquinho com um case, olha só, os cases estão até aqui embaixo organizados, quando o canal chegar a 100 mil inscritos eu vou sortear um case pra você com um cavaquinho, é óbvio então se inscreve no canal, gente, por favor, deixe seu like, comenta aqui embaixo comenta aqui se você já toca samba em enredo, qual foi a sua maior dificuldade quando você foi começar a aprender samba em enredo no cavaquinho e claro, né, se você não me segue no Instagram, arroba músico Léo Soares, onde eu posto muita coisa legal também olha só galera, tô aqui com o metrônomo, meu amigo indispensável do músico, vou dar o play aqui tá? Legal, tá rolando aqui na caixinha, vou aumentar um pouco vamos deixar ele bem alto mesmo, tá? 80 BPM, primeiro passo, a gente vai abafar as cordas com a mão esquerda, tá? 1, 2, 1, 2, 3 e pá eu quero só que você toque pra baixo, pegando todas as cordas ó, junto com o clique só isso molezinha, né? só que a gente não vai fazer um movimento gigantesco assim, ó de qualquer jeito, não, a gente vai procurar fazer um movimento bem curtinho peguei as quatro cordas, já parei, ó peguei as quatro cordas, já parei só isso show de bola depois galera, a gente vai fazer, né? um movimento aqui de colcheia, tá? aonde a gente vai tocar deixa eu parar aqui o metrônomo a gente vai tocar dois movimentos pra cada clique vai ficar assim, aí pra isso a gente vai usar a palavra corda, né? corda, 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 corda quando eu tocar só pra cima, eu vou pegar todas as cordas também esse exercício aqui é ótimo pra qualquer paletada que você estiver aprendendo no cavaquinho tá? pra galera do meu curso lá, é ótimo inclusive se você ainda não tá no meu curso, primeiro link aqui na descrição e segunda-feira vai estar disponível pra vocês e com desconto pra 100 primeiras pessoas enfim, desconto, bônus, sem muita coisa o meu método de dicionários para cavaquinho na verdade, o dicionários, o dicionário, né? para cavaquinho se você tiver interesse, não perde a live de segunda, tá gente? vai ter muita coisa boa cifra, mais de 30 cifras pra vocês um bônus muito especial enfim, um preço ainda muito, muito acessível segunda-feira na live aqui no canal, olha só então, como que vai ficar isso no metrônomo? ainda com a mão esquerda abafada, né? corda, corda um, dois, corda, corda movimento de cocheia o que eu tô fazendo aqui, ó? quando eu desço, fica em cima do clique quando eu subo, fica fora mas não é assim, ó pá, 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 pá não, é assim, ó um, dois, três e pá, 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 pá movimentos distribuídos igualmente né? pá, 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 pá e nisso aqui eu vou aprender eu não mexer só a munheca da mão, ó não faço isso aqui, ó tá, tá, tá não, faço isso aqui, ó tá, 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 tá e paleto pra cima pra ganhar a firmeza inclusive isso é um ótimo treino que eu vou aderir na mão esquerda depois, galera pra pegar a agilidade na levada de Samirido a gente vai fazer agora quatro movimentos pra cada toque vamos pensar na palavra cavaquinho olha só cavaquinho, cavaquinho eu vou diminuir um pouco aqui tá 80 bpm mas eu vou diminuir pra ficar mais tranquilo olha só 60, tá cavaquinho, cavaquinho, cá o cá sempre vai ficar em cima do tempo em cima da marcação cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho você pode colocar um acorde e ficar só fazendo isso aqui, ó já tô treinando agora se eu volto pra 80 bpm, gente que é onde tava antes olha só como que vai ficar né 80 bpm com cavaquinho 1, 2, 1, 2, 3 e cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho porque esse movimento cansa parece que não e pô, agora eu quero ir mais eu quero treinar e chegar na velocidade do Samirido, né então vamos pensar 100 bpm, ó 1, 2, 1, 2, 3 e cavaquinho, cavaquinho eu vou trazer esse treino aqui pra mão esquerda cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho cavaquinho, cavaquinho cavaquinho, cavaquinho cavaquinho, cavaquinho e fica aqui, ó tô treinando resistência na mão pô, ainda tá lento dá pra chegar mais vambora vou colocar aqui 120 cavaquinho, cavaquinho, né mexendo só a munheca na mão se eu mexo o braço todo fica assim, ó já fica mais difícil, né não correto aqui, ó nesse beat que tá se eu coloco em cima de algum acorde, né só que ainda tá lento, galera pra levada de samirredo pra aquele samirredo que a gente começa daí então pra isso você precisa aumentar mais ainda o metrônomo e treinar pra valer vou colocar aqui a 150 bpm olha só tá, tá cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho só munheca só munheca só munheca dessa forma você ganha agilidade subi mais um pouquinho cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho mas isso aí, galera é um ótimo treino claro que a gente não toca o samirredo nessa velocidade de, por exemplo aqui, ó né mas tem situações enfim é importante e necessário você ter essa essa resistência e conseguir fazer dessa forma ó se você gostou desse treino comenta aqui embaixo agora é só praticar, galera que o resultado vem, com certeza eu vou ler amanhã vou postar um vídeo treinando só que com o lado esquerdo hoje eu treinei também mas não postei vou postar um vídeo fazendo aqui o cavaquinho pra canhoto, né no meu projeto e vou postar aqui pra vocês tá bom muito obrigado a todos que me seguem aqui no YouTube de coração todo dia tento trazer aqui um conteúdo de qualidade pra que você consiga aprender cavaquinho se você quer aprender do zero com o meu curso primeiro link aqui na descrição fui valeu